Eita menina, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e quatro. Agradecer a Deus em nós estarmos vivos e o resto a gente corra atrás, que sem Deus nós não somos de nada. Quero aproveitar o ensejo aí e mandar um bom dia para meu amigo Batista, lá do Oitinzeiro, em João Pessoa, conectado nossos vídeos. Me pedir um alô, meu amigo Batista, lá do Oitinzeiro, em João Pessoa. Vou aqui em Mauí botar um xerenzinho para os patos. E aproveitando, gravando o pequeno conteúdo para o canal de Benedito Silva e de Igor dos Oitos Baixos. Vem cá, Igor. Aqui é a fazenda de patos. Não é a fazenda de patos na Paraíba, não. É de patos, de pato. Ô, Igor, vai fogoso. Igor, vai rebantendo para o lado o ragazinho. Vê se nós botamos esses franguinhos para fora. Essas são as galinhas gigantes, gente. Que Tânio Jacaré mandou para mim. Isso, Igor. Vai encostando, Igor. O sapato não foi para fora, né? Pronto. Entra no meio lá agora. Entra no meio da seica, Igor. Vai. Pronto. As galinhas gigantes de Caetano e Jacaré. E aqui é a ninhada de patos. Tinha onze. Mas infelizmente, mente, morreu um. Só tem dez. Mandar um abraço aí para meu amigo Rogério. Sua esposa, Ana Emília, lá na cidade de Patos, na Paraíba. Um abraço para o seu Antônio Olegaro. Lá em Santa Luzia, do Sabujim, conectado com nossos vídeos. Seu Pedro Teixeira, lá em Fortaleza, lá no Cearale. Não é Ceará, não. É Cearale. E eu faço que nem o ditado do meu amigo Valdeir Moraes. Pela fé, vala vida. Tem dez patinhos. Que se criar aí é lucro. Tá na mão de Jesus. Fome e sede, eles não morrem, não. Né, Igor? Estamos por aqui no Batidão Cetanejo. Eu e o Igor dos outros bairros. Amarrei a piqueira. Muito nubrado na Paraíba. Muito nubrado. Essa noite fez um frio muito grande, que eu dormi com quatro cobertas. Quase eu morro de frio. E eu não sei se é para chover. Eu não sei para que é, não, esse clima, não. Eu sei que está muito nubrado. Na Paraíba. Dá um abraço aí para o meu amigo Fernando Lima, lá no Cabiçudo de Cacerende. Valdeir Moraes, Campina Grande, Campina Segura, lá no Catolé. 99711630. Falar com Valdeir. Adonis, lá em Moçoró, no Rio Grande do Norte, oficina vulcanizadora. A organização de Adonis e Família. Nossa amiga de Assis e Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. O melhor e mais barato açougue do estado do Rio Grande do Norte. Nossa amiga André. Da farmácia lá em São Vicente, ao lado do hospital. Remédio genético, entrega em domiciliar. Você procura nosso amigo André, ao lado do hospital. Pois é, gente. Olha como está a Paraíba hoje. Muito nubrada. Muito fria. Não sei se é para chover. Ou se é só uma mudança de tempo. Aqui o batidão na Paraíba é isso. Igor disse que tem uma coisa muito bonita. E me chamou a atenção que eu vim olhar. É muito bonita não, mas... Mas, Igor, que coisa linda, Igor. O que é? Uma ruma de ol. A cultura nordestina. Segura aqui, Igor. Para tirar. Isso é uma benção de Deus, Igor. Igor, Deus pro herá, Igor. Isso aqui é o ovo natural, Igor. Sem agrotóxico. Sem ter... Adulteração. Isso aqui é o ovo original. E a gente, Igor, a gente... Aqui só tem uma galinha carinha de chocale. Aqui tem uma cachorra, gente. Que na hora que a galinha sai dessa casinha, ela bebe o ovo. Pio oi dela com isso, olha. E não tem cristão no mundo que pegue ela. Essa cachorra é tão sabida. Sei. Que na hora que o Aime se laça aqui, ó. E se ela entrar... O chiqueiro pra comer o ovo, ela é fisgada. Mas sim. Você pode botar cinquenta ovos aqui. Hum. Ela vendo que se ela ver essa corda, ela não entra. Ó. No dia que eu boto a corda pra pegar ela, ela não entra. E no dia que eu não boto, ela entra. Ó. Tá entendendo? Tô. Eu sou doido que eu peguei essa cachorra pra eu amarrar. Mas não tem quem chega perto dela. Já é meio um laço aqui, ó. Na porta do chiquinho. Como ela não cai? Não é? Tá vendo que tu meia, Brava? Tô vendo. Pois é, gente. Pra ver desse outro mais, se inscreva no canal. Benedito Silva e do Izoito Baixo, gente. Deixa o like. Compartilha os vídeos pra fortalecer nosso canal. E fica todos com Jesus Cristo. Eu vou guardar os meus ovos. Fui. Fui. Fui.